Yakei Sipen Yakei Yakei Yaquei 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 Iqaba Sipena veto Iqaba Sipen aver meter Deus já fez tudo para que nós possamos Ele disse na Bíblia Tudo está compreendo Se você conhece o jogo de sua chance Antes de te colocar ao trabalho Mas você não saura nunca Que você vai para a casa Se você conhece o jogo de sua chance Mas como quando você vai encontrar Não será passada na parede Olha só que você conhece o jogo de sua chance Mas como você conhece o jogo de sua chance Ele sentiu a travessia do deserto E quando ele se batia Há uma menina que não cria em nós Ao momento em que você e eu Nós dormíamos até hoje no dia Eles já foram Se você conhece o jogo de sua chance E se você conhece o jogo de sua chance E se você conhece o jogo de sua chance Escoisila, Paya, Paya, Ingrilho, Maric, Jévinho, Calugno, Porte Flango de cette Côte d'Ivoire moderne. Tu n'as aucune qualification, et c'est toi qui tue le boulot. Pour t'en reprendre, toi, y'a un mec qui a fini avec duplombo, mais qui a s'est pu faire n'importe quel diabo. En attendant que Dieu leur donne le travail qu'ils méritent, et que voici qu'elle n'a pas mis d'où. A la fois tu es très envieux, mais sans que la bonne chose, si on a récompensé ton effort, tu te colosse, que brez-a-sa-où, et que voici qu'il te m'aille. Tu te colosse, tu te colosse, et que voici qu'elle n'a pas mis d'où. Mais alors tu te ressaisis-toi, pendant qu'il est encore un temps, parce que c'est le matin ta jeunesse pour préparer ton avenir, et que voici qu'elle n'a pas mis d'où. Le dernier train de l'arrivée s'en va, tous tes amis sont à bord, veux-tu rester à bord à la gare, avec tes mêmes bagages, et que voici qu'elle n'a pas mis d'où. Música